Juliette, campeã do Big Brother Brasil 2001, pensou que iria morrer ontem de uma queda de avião. Vou contar pra vocês o que aconteceu com a Juliette. Ela pegou um voo pra São Paulo, pra São Paulo, e passou por um momento de muita angústia e dificuldade, porque em certos momentos ela acreditava que o avião fosse cair, fosse cair. E ela começou a rezar, a orar a Deus, e a dizer, ela chegou até a brincar e a dizer, meu Deus, eu não consegui fazer ainda nenhum pix do dinheiro que eu ganhei, né? Do prêmio que eu ganhei. Na verdade, o avião teve que arremeter por duas vezes. Eu vou tentar explicar aqui pra vocês o que aconteceu, né? E vou colocar o vídeo dela, ela própria, falando aqui pra vocês, explicando com suas próprias palavras, né? Então, o que é arremeter? Às vezes, quando o avião vem fazer o pouso e ele tá passando por um momento de turbulência, ele tem que fazer a volta, esperar aquela turbulência passar e voltar pra pista de pouso pra fazer o pouso com segurança e tranquilidade. Às vezes, tem um avião na frente que teve que fazer um pouso de emergência, e quando aquele avião vem fazer o pouso e tem aquele outro avião na frente fazendo o pouso de emergência, ele tem que voltar, contornar e esperar aquele avião sair pra fazer o pouso com segurança e tranquilidade. Então, o avião da Juliette teve que arremeter por duas vezes. É um procedimento normal e comum no campo da aviação, mas ela, graças a Deus, ela já está bem, né? Tá tudo tranquilo. Foi apenas um susto. Quem já passou por esse tipo de situação sabe como é angustiante e sendo mais a primeira vez, né? A minha irmã já passou por esse tipo de coisa, de turbulência, e ela disse que é horrível, que é horrível. Então, tá tudo tranquilo, gente, tudo na paz. Fiquem todos com Deus. Bom dia, meu povo, vocês não sabem da maior. Simplesmente, eu tô viajando agora, eu vim a São Paulo, resolver um monte de coisa, fazer outras coisas que eu vou contar depois. Simplesmente, quase que eu ia embora. O avião teve que arremeter, arremeter duas vezes. Eu já tava rezando, assim, uns dois terços, já tava segurando a mão de Deus e vai. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de mim e do mundo inteiro. Pela sua misericórdia... Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia. E eu já estava assim, meu Deus, Jesus, pelo menos eu não tenho um filho. E minha equipe que tem filho, pensando nos filhos da minha equipe, de Ricardo, de Débora. Pelo menos, eram os únicos que tinham filhos, assim, no momento. Aí Débora disse, tem nada não, amiga, não fico preso na consciência, não. Pelo menos, meu marido ficou. Aí eu, graças a Deus, Jesus, aí eu pensei, meu Deus, eu vou morrer sem gastar um pique. Nem o dinheiro caiu na minha conta ainda, Jesus. Oh, meu Deus, graças a Deus deu tudo certo, tô aqui, pleníssima.